e boa tarde pessoal pessoal tô aqui fazendo esse vídeo para mostrar essa cova que eu tô fazendo aqui ó eu fiz a cova o buraco é o seguinte eu fui desafiado pela Odília Ter Leste já faz um bom tempo pessoal mas eu não cumpri o desafio ainda viu Odília porque eu tava esperando uma muda que eu queria e aqui se encontrar ela e agora o meu amigo Ana Ilsa Natureza do canal Ana Ilsa Natureza mesmo me enviou essa muda essa muda tá vindo ele enviou ela hoje São Paulo aqui com a Brasília ela está indo para caminho mas eu já providenciei aqui a cova tá mas aqui Ana Ilsa desde a cova fundura aí da cova tá dando aí mais ou menos 45 centímetros de largura e de fundura e no meio eu fiquei aqui essa virgota escolhi uma virgota de ferro mesmo bem dura para ela curar muito tempo deixei aqui a altura que você falou um metro e quarenta do chão né e tá a cova aqui pronta viu Odília tô tô cumprindo com aquele desafio atrasado aí para você desafiou a gente a plantar uma muda frutífera e aqui vai ser plantada aqui uma muda de pitaia que está vindo lá do meu amigo Ana Ilsa Natureza brigadão viu meu amigo Ana Ilsa pessoal procura o canal do meu amigo Ana Ilsa Natureza vocês vão ver que maravilha lá de mudas que ele tem lá plantação em vasos canal da nossa amiga também Odília Ter Leste pessoal só coisas top viu o meu amigo natureza é Ana Ilsa hoje eu falando com ele falei Ana Ilsa que você acha eu planto ela aqui no vaso ou planto no chão meu espaço tá pequeno ele pegou e falou para mim umas frases tão interessantes eu fiquei emocionado ele falou para mim olha lote eu planto aqui as minhas mudas em vaso porque não tem espaço e como eu gosto então eu tenho que plantar no vaso mesmo não tem lugar de plantar aí no chão mas eu vejo uma muda em vaso como se fosse um pássaro na gaiola eu fiquei muito comovido com aquilo se eu tivesse terreno viu Ana Ilsa se eu tivesse terreno eu juro que eu te daria um hectare ou dois hectares de terra para você plantar o que você quisesse para você para o resto da sua vida porque você é um cara topeira mesmo cara que gosta muito de plantar cuida muito bem é realmente você é um cara que multiplica a natureza então eu tô aqui fiz a cova aqui pessoal eu coloquei terra preta aqui do lado aqui a terra preta aqui é cinza e ali é adubo de gado e adubo de ovelha nada de adubo químico nada tá aqui é adubo terra preta com folhagem podra que eu faço tá deixo para decompor aí e tá aqui então vou estar misturando eles agora a cinza com adubo se esse aqui for pouco quando a muda chegar eu vou analisar ali né o tamanho da muda e tudo para mim ver se eu coloco mais ou se essa aqui vai vai tá bom a quantidade viu eu fico assim pensando gente tem tantos fazendeiro aí com mundo heréu de terra perdendo parado um homem trabalhador igual a nailson um cara que gosta de trabalhar ele gosta de plantar aí na cidade aí plantando em vaso coitado isso é uma ajuda de ação faça isso com os nossos amigos trabalhadores não dá terra para quem quer trabalhar deixa os caboclo progredir aí botar as frutifas para se preocupar produzir conheça aí pessoal o canal do anailson natureza e da nossa amiga odília terlesche agora minha filha vai filmar para mim aqui e eu vou estar misturando ali as composições do adubo pra tá levando para cova só que a nailson eu coloquei eu coloquei uma vasilha dessa de adubo de ovelha outra de adubo de gado meia de de cinza coloquei meia dela de cinza aqui e coloquei duas e meia de terra preta aqui agora eu vou pegar eles eu vou fazer isso ó tem folhagem misturado tem tudo aqui ó eu quero plantar essa muda na nailson com o maior carinho do mundo quero cuidar dela com o maior carinho do mundo porque é um presente eu acho que meu amigo tá me dando enviou para mim lá de são paulo tem curso curso de envio tem tudo e ele não me deu esforço para fazer isso eu quero estar cuidando com o maior carinho do mundo dessa muda viu anailson daqui uns tempos você vai ver vídeo dela aí produzindo se deus quiser e você Odília terlesche minha grande amiga desculpa aí pelo tempo e eu tava esperando a chuva eu vim para me arrumar uma muda para mim plantar cumprir com o desafio que você me fez na verdade tem muito tempo mas como eu não tenho espaço e eu tava esperando nesse esse momento e aqui eu tô aproveitando aqui ó esse pé de laranja morreu aí eu tô plantando do lado dele aproveitando o espaço bom então aqui pessoal tá bem misturado aí eu vou colocar na cova eu já vou colocar ele lá dentro da cova olha olha que adubo pessoal isso é adubo pessoal não precisa de adubo químico para fazer as plantas da não aqui eu não uso adubo químico não pessoal é adubo que eu faço mesmo aqui de folhagem misturo com terra a serragem o adubo de gado adubo de galinha o adubo de ovelha e eu vou atrás procuro e faço isso aqui ó isso aqui é um adubo de primeira você vai ver esse vídeo aí na ilse se você achar que essa cova tá tá com pouco adubo você me fala pra mim para vivenciar mais adubo e eu quero fazer isso aqui antes da muda chegar pra quando ela chegar tá aí a cova preparadinha aí ó só pra mim colocar essa muda que tá vindo tão longe com tanto amor que você enviou ela pra mim só tem que te agradecer mesmo que você é um caboclo sensacional e o vídeo é o desafio vou terminar aí na hora que a muda chegar tá tá aqui a cova pronta a cova já ficou pronta aqui ó eu vou fazer outro vídeo quando a muda chegar acho que dizer que daqui uns sete ou oito dias ela tá chegando aí quando ela chegar eu vou fazer outro vídeo plantando ela a minha muda de pitaia tá aqui a cova pronta chega de perto aqui né filho mostra a fundura que ficou tá aí a cova pronta aí pessoal olha o milho pessoal sem adubo químico ó todo nesse adubo que eu faço olha aí como é que tá tá preto ó tá preto os milhos ó olha a folha milho novinho novinho ó tá uma maravilha olha aqui que show de bola tá esse milho tá bom meu amigo Anailson aí você me fala alguma coisa e pessoal curtem o vídeo aí deixa os likes aí meus vídeos tá tendo poucas visualizações poucos joinhas faz isso aí ajuda o canal aí crescer canal lote da benção o cara corre muito atrás também dá um apoio pro lote da benção aí deixando seus joinhas tá bom um forte abraço e até o próximo vídeo pessoal fiquem todos com Deus